Na periferia não tem regalia, você sai Mas não sabe como é No supermercado inteiro ele cabe na barriga Mas não cabe na metade, na metade da metade E um moço me mandando pra casa A casa me mandando pra rua Talvez, meu pai, nem sei Desde menino tratava teu medo pela raiva Que eu sinto Do teu medo Uma festa de gelo que acaba Tá na areia movedeça A minha vida Teu pregredo E um moço me falando de sonhos De Deus e de uma tal de igualdade Teus voos marcados pra mim No grande lago do idealismo burguês Somos todos iguais Mais afundados na lama do quintal Meu irmão se desfaz Do lindo lago do idealismo burguês Somos todos Somos todos iguais As normais, astrais, legais Coracionais Totalmente total Do lindo lago do idealismo burguês 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 Do lindo lago do idealismo burguês